O Senhor, eu te dou graças, porque tanto meu amor, só tu és misericórdia para se ver. O Senhor, eu te dou graças, porque tanto meu amor, só tu és misericórdia para se ver. O Senhor, eu te dou graças, porque tanto meu amor, só tu és misericórdia para se ver. O Senhor, eu te dou graças, porque tanto meu amor, só tu és misericórdia para se ver. O Senhor, eu te dou graças, porque tanto meu amor, só tu és misericórdia para se ver. Não deixarei de cantar o meu louvor, minha luz e salvação. Não deixarei de cantar o meu louvor, minha luz e salvação. O Senhor, eu te dou graças. Não deixarei de cantar o meu louvor, minha luz e salvação.